Nós falamos aqui ontem que a Secretaria de Segurança do Piauí estava convocando os proprietários de celulares que foram roubados para reaver os seus aparelhos, né? E hoje foi realizada a entrega de mais de 270 celulares, viu? Olha aí, é exemplo para o Brasil. E olha, o mundo vai pegar essa tecnologia. Bandido roubou o celular aqui, meu amigo, vai ser encontrado e vai ser levado para as barras da lei, não é, Chico Filho? Esta foi a sexta fase de restituição de aparelhos celulares que foram roubados ou furtados. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí convocou cerca de 271 pessoas para receberem de volta o bem material que foi tomado de assalto ou furtado de alguma maneira. Lembrando que pessoas que foram vítimas desse tipo de crime há cerca de cinco anos ou mais compareceram hoje e receberam de volta o telefone celular. Uma nova ação de devolução já está sendo programada para a próxima semana. Estão sendo restituídos 271 celulares. Publicamos o edital de convocação na última segunda-feira no site e nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública. Ontem, às 14 horas, fizemos a notificação via WhatsApp das vítimas que deveriam comparecer aqui na sede da Secretaria. Se você não recebeu a notificação é porque você mudou de telefone e não atualizou no boletim de ocorrência. Por isso que fique atento ao edital de convocação. Se seu nome está no edital de convocação, venha até a sede da Secretaria munido, boletim de ocorrência, caixa ou nota fiscal que você vai estar recebendo o seu bem de volta. As pessoas que não vieram receber hoje os seus aparelhos podem vir até o final da semana que vem, aqui na Secretaria, no setor da Superintendência de Operações Integradas, munidos dessa documentação que eu citei, que vai estar recebendo o seu bem de volta. Os aparelhos que não forem devolvidos até o final da semana que vem, nós vamos mandar para o Poder Judiciário, aí depois tem que fazer o pedido junto ao juiz. E nós estamos analisando caso a caso. A pessoa que não tem caixa ou nota fiscal, venha até a Secretaria que nós estamos analisando caso a caso para fazer a restituição. Temos 12 estados da Federação visitando aqui a restituição em massa, a nossa case de sucesso. Há duas semanas atrás, nós estivemos em Brasília, onde o governador Rafael Fonteles assinou um protocolo de intenções, repassando toda a nossa case de sucesso para o Ministério da Justiça e também para 11 estados da Federação. Até o final do ano, devemos passar para todos os estados da Federação e também vamos assinar um ACT, que é um acordo de cooperação com a Argentina, para implementar o nosso protocolo na Argentina. Vamos fazer uma nova etapa de restituição na próxima semana. Serão restituídos 50 aparelhos. Será feito em parceria com a 4ª seccional, onde tem à frente o delegado Leonardo. Se você tiver o documento do seu celular, a caixa, e o cara quiser tomar seu celular, diz pega, pega, pega ele aí, entrega, não brigue por ele não, entrega o celular. É um BO do tamanho do mundo. Até a Argentina já está copiando o exemplo do Piauí. Entra, vai roubar o celular para rir o que acontece, né?